Olá pessoal, aqui na Tando Falando, hoje trazendo um vídeo diferente aqui no canal, quase um tema off-topic, né, porque não vou falar de trade esportivo, mas vou falar de futebol, vou falar um pouco do Real Madrid, do Zidane, que acabou de ser confirmado e não teve para a SPN, não teve para a Sport TV, não teve para a Band, não teve para a Globo. O primeiro a anunciar no Brasil fui eu, todo mundo que me segue lá no Telegram viu que eu anunciei antes de todas as grandes redes de mídias, eu tenho os meus contatos, né, mas então tá pessoal, vamos falar sério agora, vem Real Madrid para o Zidane para reformular o Zidane, não é simplesmente para terminar a temporada aí, para mérito vice-campeonato espanhol, um terceiro lugar, vem para reformular o Real Madrid para o ano que vem, porque acabou, aquela era Cristiano Ronaldo e o Zidane acabou, acabou, não volta mais, o time vai ser todo desfeito, vai ser refeito o novo time. Então quem é que estão falando aí de contratação que vai chegar no Real Madrid? Bom, primeiro, primeiro, o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, queria o Neymar, diz que já estava aí com a grana na mão para pagar o Neymar, diz que ele tem 1,3 bilhões de reais, ou 1,3 bilhão de reais para contratar nessa janela de transferência e um dos alvos ia ser o Neymar, mas o Zidane já abarrou, o Zidane parece que não quer o Neymar, diz que ele não gosta de trabalhar com muito holofote, diz que ele não gosta de um ambiente muito complicado, ele quer realmente calma para poder trabalhar e o Neymar não combina com o ambiente calmo. Então ele falou para o Florentino Pérez tirar o pé do acelerador e deixar o Neymar num segundo plano. E uma das exigências que o Zidane fez para o Florentino Pérez para assumir de técnico do Real Madrid foi essa, de que ele vai contratar, de que ele vai dispensar, ele que vai dar as cartas lá dentro do Real Madrid. E o Florentino Pérez, dentro aí desse laço que tomou do Barcelona nos dois jogos, e ter tomado quatro do Ajax, cara, ficou vendido na história, teve que aceitar aí as condições do Zidane. Então a primeira é essa, calma, provavelmente esfriou o negócio com o Neymar. Mas o Zidane não é bobo, o Zidane não é bobo. O que é que ele pediu no lugar do Neymar? Mbappé, só o Mbappé. Eu não quero o Neymar, mas eu quero o Mbappé. Pô, é sacanagem, né? Mas já o Sheik maluco lá, o cara dos mais ricos do mundo, diz que não vai liberar o Mbappé, diz que não tem dinheiro no mundo para tirar o Mbappé do PSG. Então o Mbappé só sai do PSG se ele quiser. Só se o Mbappé com 19 anos sentar e dizer, olha galera, valeu PSG, obrigado, valeu Sheik, valeu pela grana, mas eu vou para o Real Madrid. A única maneira dele sair é assim, senão o Sheik vai bater o pé e não tem grana. Não vem 1 bilhão, 2 bilhão, 10 bilhão para o Sheik. O Sheik está lá, tem um posto de petróleo em casa, não está preocupado com dinheiro. Então só o Mbappé se forçar essa saída do PSG. Mas o PSG fez um jogo duro com o Rabiot. O Rabiot fez isso e eles pegaram o Sheik. Ó, Rabiot, tu não vai sair e tu também não vai jogar. O Rabiot, vocês lembram do Rabiot? É, pois é, sabe? Cadê o Rabiot? O Rabiot está lá na academia do PSG treinando, parou de jogar. Por que fez isso? Não sei se o Sheik vai bancar-se com o Mbappé. Não dá para querer comparar também o Mbappé com o Rabiot, né? São coisas muito diferentes. Enfim, Mbappé, número 1. Quem é o outro que é para vir? Eden Hazard, que está lá no Chelsea. Pô, esse aí sim. Esse é uma contratação violenta, só que também tem um problema. O Chelsea foi punido pela UEFA e não pode contratar por duas temporadas. Então o Chelsea vai liberar agora o melhor jogador do elenco, só que o Hazard já disse que quer sair. Já tinha falado na temporada passada, então essa contratação aí provavelmente vai fechar. O Chelsea não vai conseguir contratar o Hazard, ele vai sentar ali mesmo e vai dizer, ó, eu vou, eu não jogo, eu vou ficar na academia treinando. Então provavelmente o Hazard é o nome quase certo aí que vai desembarcar no Real Madrid. Então o ataque vai ser mais ou menos o seguinte. Vinícius Júnior, Mbappé e o Hazard armando para os dois. Pô, põe velocidade nisso. E aí a gente tem um problema no Real Madrid. O Zidane já falou que ele não quer um camisa 9, que não precisa contratar um camisa 9, que o Benzema está bom para ele. Pô, Zidane está de sacanagem, Zidane. Benzema não, Zidane. Benzema não dá ninguém, não dá. Benzema não dá mais. Já era, tu viu? Saiu o Cristiano Ronaldo, que segurava toda a marcação. Ficou pro Benzema não dá. Benzema não tem condições. Benzema é um Jael com grife, é um Gustavo com grife. Não dá. Manda esse cara embora, pelo amor de Deus. Manda esse cara trazer o Lewandowski, mas não vem o Lewandowski, não vem. Agora surgiu aí hoje, estou gravando isso aqui na terça-feira, o nome do Eric Kane. Opa, falaram hoje o Daniel Eric Kane. Opa, o Eric Kane é legal. Pô, que belo ataque, hein? Hazard, Vinícius Júnior, Mbappé e o Kane de 9. Pô, aí fica legal, hein? Aí fica legal esse ataque. Gostei. Se trouxer, é o Kane, mas também é muito difícil do Tottenham liberar. Outro que está lá no Tottenham, que também é contado, é o Ericsson. O Ericsson é um pedido do Zidane. O Zidane pediu, ó. Traz o Ericsson, que esse cara fecha comigo, esse cara eu gosto. Outro nome pra chegar, Pogba. Ah, Pogba lá do Manchester United. Olha o que meio campo é esse, hein? Ericsson, Pogba e Modric. Vai, o Kroos e o Casemiro. Pois é, parece que o Kroos, o Kroos, depois eu já vou falar do Kroos, mas também pediu o Pogba. Não é que ele pediu, o Florentino Pérez já queria trazer o Pogba e eles estão meio aqui numa conversa. E parece que o Zidane puxa bastante a sardinha aí pro lado dos franceses, né? Pediu o Mbappé, não fez corpo mole Pogba, que é o Varane, já vou falar do Sérgio Ramos também. Então, a galera que tá pra chegar, o Militão, já ia esquecendo o Militão, tá fechado já praticamente, a empresa, a imprensa espanhola já noticiou hoje, que é a contratação do Militão, que tá lá no Porto, que veio do São Paulo, praticamente certo já no Real Madrid. Então, praticamente, quem vai chegar, ou pelo menos quem eles vão tentar trazer essa galera aí? Mbappé, Neymar vai ficar num banho-maria, vai provavelmente vir o Ericsson, vem o Pogba, vem o Militão, vem o Hazard, vem o Kane, Pô, que galera, devo estar esquecendo de alguém, mas a princípio são esses aí. E quem é que sai? Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, vocês acham que eu vou dar mole, anotei na folhinha aqui, deixa eu ver, 1,3 bilhões pra contratar, Hazard, Neymar não, Mbappé sim, Pogba sim, Ericsson sim, olha quem eu tava esquecendo, Sadio Mané do Liverpool, Zidane pediu o Sadio Mané também, porra, que isso, Zidane quer fazer o que, o ataque pra correr 100 metros? Pô, Vinícius Júnior, Mbappé, Mané, Hazard, que isso, põe velocidade nisso, não sei, é ruim do Líber pro liberal Mané, só também é outro, só esforçar a saída, senão não vem não, quem mais? O Kane, que eu já falei, e o Militão que tá quase certo, então, é só isso que o Zidane quer, pra começar a armar, esse novo Real Madrid, e quem é que sai, quem é que sai do Real Madrid que tá aí? O Marcelo e o Isco, que já estavam praticamente, já com as malas prontas, o Zidane já disse que negativo, negativo, pode deixar o Marcelo e o Isco aí, ele quer o Marcelo e o Isco na equipe, o Isco é muito provavelmente, é muito provável que fique, mas o Marcelo já tava acertado com a Juventus, já tava tudo combinado, ia lá com o parça dele, Cristiano Ronaldo, e agora o Zidane, o Marcelo joga com a gente, então o Marcelo só vai sair, se ele chegar pro Zidane e dizer, Zuzu, cara, obrigado aí pela confiança, obrigado por tudo, mas eu vou lá jogar, com meus amigos na Juventus, daí o Marcelo realmente, vai dar porque, cara, deixar o Marcelo no banco é sacanagem também, então provavelmente o Zidane já pediu pra esses dois, não saiu, isso é quase certo, que vai ficar aí o Marcelo, vai depender muito dele, o que vai bailar é o Garrett Bale, que cara, que pelo amor de Deus, esse cara não tem explicação, o cara tá aí há quatro anos lá na Espanha, o cara se nega a falar espanhol, entende, não quer aprender a falar espanhol, não quer falar espanhol, pede para não falar em espanhol, que isso, que tipo de pessoa esse Bale, que se nega, porque ele deve achar que espanhol é uma língua inferior, a língua que ele fala lá no país de Gales, ah, mas vai a merda esse Bale aí, que país de Gales, que país aí, o que ganhou esse país de Gales, e vem ficar lá cheio de marra, mas manda embora, que tipo de pessoa esse Bale, manda embora esse cara aí, um zero esquerdo, não fez nada, não faz nada, só super valorizado, tem muito mais nome do que futebol, então esse aí parece que vai dar banda dele, tomara que termine, se aposente lá, e nunca mais apareça, peguei o nojo desse cara, depois que eu subo essa história, que ele não quer falar espanhol, vaza Bale, nem falta a tua, eu compro mais, e agora tem o Pepino, que talvez foi o Pepino, que fez o Zidane, puxar o barco dele, do Real Madrid no ano passado, o Zidane deixou que tinha algumas coisas, muito erradas no elenco, e que ele teria que bater de frente, com algumas pessoas ali, se ele fosse ficar no Real Madrid, ele não estava afim de fazer isso, e parece que um desses, era o Sérgio Ramos, e parece que agora, o negócio vai azedar para o Sérgio Ramos, e ele vai bailar, Sérgio Ramos que esses dias, já discutiu com o presidente do Real Madrid, então a coisa já não estava muito boa, para o Sérgio Ramos, e o Zidane vai chegar agora, e vai dizer, Sérgio Ramos, valeu cara, tu ganhou muita coisa aqui, mas o teu tempo de Real Madrid, acabou, parece que o Sérgio Ramos, vai dar uma banda, do Real Madrid agora, então, são essas aí, as novidades do Real Madrid, no momento, com a chegada do Zidane, um vídeo novo, um vídeo diferente, aqui eu não falei de trade, não falei de back, não falei de lay, me segurei, para não falar de back, para não falar de lay, mas então aí, galera, espero que tenham gostado, de vídeo, se gostaram, deixe um like, para mim fazer mais vídeos desse tipo, se não gostaram, deixe um dislike, para mim não fazer mais vídeos desse tipo, então é isso aí galera, um forte abraço a todos, e até a próxima.